Música Mãe a babo não é Mãe a babo não é Sásásásásúr ho Sabka se vadhkê Hula Mãng kis noor ho Sabka se vadhkê Hula Mãng kis noor ho Música Sita maa ka Kohle rahi Kaupo siri rám ho Dil se vichar koro Sabka se vadhkê Hula Mãng kis noor ho Sabka se vadhkê Hula Música Dil se noor ho Música 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 que se noor ho Sabeca se Bodeca Hula Que se noor Ho